Vocês sabem que Três Lagoas tem 121 mil habitantes. No entanto, apenas 18 mil pessoas foram imunizadas ainda contra a Covid-19. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Três Lagoas segue imunizando o público-alvo. Ontem, os profissionais da segurança pública, no caso os militares do Corpo de Bombeiros, tomaram a segunda dose da vacina. O mesmo ocorreu com os profissionais da saúde que trabalham na rede privada. Nesta semana, de acordo com a coordenadora do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Humberto Zambuja, nenhum município do estado recebeu novas doses da vacina. Como dose 2 dos profissionais, das pessoas, nós já fizemos a dose 1. Então, essa semana, nenhum município recebeu, do estado, recebeu vacinas para iniciar a dose 1 nos profissionais da saúde. Então, a gente está cumprindo a agenda de dose 2, que nós recebemos, e não está faltando, né? Está tudo certo. Então, estamos convocando para estar fazendo dose 2. Essas semanas, as doses que vieram para a primeira dose, foi realmente só daquele público de comorbidade acima de 60 anos. E no caso da dose 2, para esses profissionais, uma dessas vacinas chegou a faltar ou não? A Coronavac? Não, sempre a dose 2 está chegando em tempo hábil, para que a gente consiga cumprir ali o prazo máximo de 28 dias, entre a primeira e a segunda dose de cada profissional. Por enquanto, segundo a coordenadora, o público-alvo segue sendo os idosos com 66 anos e os profissionais da saúde da rede privada. Estamos trabalhando com profissionais da saúde, nós esgotamos ainda os profissionais da rede privada, e em relação ao idoso, nós estamos vacinando ainda 66 anos. Então, a gente aguarda chegar um novo lote de vacinas para ver se a gente consegue baixar a idade do idoso, de 66 para, por exemplo, 65 ou 64. Tudo depende da quantidade de doses enviadas para o município e da quantidade do público-alvo que a gente tem naquela idade. Entre as lagoas, muitas pessoas ainda não foram imunizadas contra a Covid-19. Neste momento, por exemplo, em que a vacina está sendo aplicada em profissionais da saúde e também idosos, mais da metade dos idosos ainda não foram imunizados contra o novo coronavírus. A coordenadora do setor de imunização explicou quais pessoas com comorbidades podem ser imunizadas neste momento. O município está vacinando com comorbidades acima de 60 anos. Quais são elas? Obesidade mórbida, tem que ter um IMC maior ou igual a 40, os pacientes transplantados, tanto de órgãos sólidos como medula, pacientes oncológicos com a doença ativa, oncologia com a doença ativa em tratamento, não aqueles que já receberam alta. E os pacientes que têm alguma doença imunossupressora, nós sabemos que existe uma lista grande de quase 50 doenças com pacientes imunodeprimidos, acima de 60 anos, todas as comorbidades a gente tem que ter o laudo médico daquela patologia para que se justifique a utilização naquele grupo. Então, os que são de doença oncológica, essas doenças que nós já falamos, tem que levar o laudo médico para conseguir a vacina. Até agora, segundo a coordenadora do setor de vacinação, cerca de 18 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid em Três Lagoas. O município, no entanto, tem 121 mil moradores. Ou seja, se a campanha continuar no ritmo que está, ainda vai levar muito tempo para toda a população ser vacinada. Quando a gente fala no público de idosos, nós temos 14 mil, 400 e mais profissionais de saúde em torno de 5 mil. Então, só aí já dá mais de 24 mil. Então, a gente está ainda caminhando devagar, a passos lentos, mas conforme as vacinas chegam, a gente não guarda na geladeira, a gente já dá início às ações de vacinação. E nesse ritmo que está indo pela quantidade de doses que vocês estão recebendo e pelo total de pessoas que ainda faltam vacinar, quando deve ser concluída toda essa etapa de vacinação? Pelo ritmo de recebimento do momento, tranquilamente até o final do ano, a gente está ainda vacinando portadores de doenças crônicas, enfim, o nosso público-alvo, seguramente até o fim do ano.